A gente vai viajar com uma hora direto sem intervalo aqui na Pan Jovem Pan, o alto para fazer a gasolina Mais caro, R$4,26 Natal é R$24 Espera aí, amiguinhos, espera aí Dei seta por ingriano Minha vez Uma cara Pagucke Pagucke heure Uple vão Voz F счade ger Da Sol Pra Sol Se Ó Se 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 Obrigado.